Já, 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 já Tava de sonda de amor Aonde você tava? Entrei no zap, no instagram Mas não te achava Fui no seu portão Sua mãe me atendeu Olhei pra cara dela e perguntei Cadê o Matheus? Ela me respondeu Ele tá lá em cima Vai chamar ele, só não demora menina Bagulho pegando fogo Aquele clima de imandade Sexo com saudade Aí já sabe Bem amor, mas te não para Com carinho na minha cara Bem amor, mas te não para Com carinho na minha cara Bem amor, mas te não para Com carinho na minha cara Bem amor, mas te não para Bem amor, com carinho na minha cara Já, 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 já Tava de sonda de amor Aonde você tava? Entrei no zap, no instagram Mas não te achava Fui no seu portão Sua mãe me atendeu Foi folhei pra cara dela e perguntei Cadê o Matheus? Ela me respondeu Ele tá lá em cima Vai chamar ele, só não demora menina Bagulho pegando fogo Aquele clima de imandade Sexo com saudade Tá ligado? Aí já sabe Bem amor, mas te não para Com carinho na minha cara Bem amor, mas te não para Com carinho na minha cara Bem amor, mas te não para Com carinho na minha cara Bem amor, mas te não para Com carinho na minha cara Bem amor, mas te não para Adiós Com carinho na minha cara E aí E aí